Olha, dois homens condenados por estupro de vulnerável foram presos pela polícia civil de Cocal, a 263 quilômetros de Teresina. Antônio Oliveira e Márcio Rodrigo de Araújo cometeram um crime em julho de 2013, na zona rural do município. Quem traz a informação é um dos repórteres policiais mais bem pagos do Nordeste. Só para a gente trazer ele para cá, nós pagamos três carretas de maçará, cinco metros de areia grossa, três milho de tijolo, cinco milho de teira, quatro peru, oito bode, cinco galinha e ainda dois campos de peixe. Juvenal Ribeiro na tela do pancadão. Vai, Ju Ju, arrebenta! Juvenal, o repórter. Os acusados foram identificados como Antônio do Nascimento Oliveira, de 42 anos, morador do povoado Campestre, e Márcio José Rodrigues, de 41 anos. Eles foram presos pela polícia civil do município de Cocal, região norte do estado. Eles devem, de acordo com a polícia, a justiça, crime de estupro praticado contra uma menor em 2013. Os dois indivíduos já foram condenados. O senhor Antônio pegou 11 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, de cadeia em regime fechado. E o José Rodrigues foi condenado a 8 anos e 6 meses também em regime fechado. O delegado Renato Pinheiro, que esteve à frente das investigações e também na operação para prender os dois, fala com a gente e conta como o crime aconteceu e também sobre as prisões. Ele foi dado cumprimento a dois mandados de prisão de condenados pelo crime de estupro de vulnerável. Eles foram condenados aqui pela comarca de Cocal e o processo de transito em julgado. Eles estavam foragidos, mas a equipe de investigação daqui de Cocal levantou informações de que eles estavam na zona rural. E foi dado cumprimento a esses mandados. Isso faz parte do plano traçado pela delegacia geral para combater esse tipo de crime, que é muito comum aqui na região. Nós já temos 10 inquéritos policiais só esse ano instaurados para investigar estupro de vulnerável, que é aquela relação sexual consentida ou não de menor de 14 anos. Então nós temos aí vítimas de 9, 10, 8 anos abusadas sexualmente. Hoje em dia existe toda uma preocupação para não se revitimizar essas vítimas, mas as operações estão a todo vapor. A delegacia geral traçou um plano de metas para serem cumpridos para diminuir esse tipo de ocorrência. E nós estamos dando cumprimento. Outros mandados de prisão que foram expedidos pela comarca de Cocal, podem ser cumpridos ainda. Informações estão sendo levantadas. E os inquéritos estão sendo tocados aqui como prioridade de tramitação. Tá certo aí, muito obrigado pelas informações. Rapaz, os caras se metendo com criança de 14 anos de idade, vagabundo, bicho reinojento. Tinha que castrar quimicamente um vagabundo desse aí, para ele não fazer uma porqueira dessa, uma perversidade dessa tão grande que é. Sinceridade, olha, eu digo uma coisa para vocês. Nós somos tudo irmão perante Deus, mas tem uns filhos de Deus aí que eu vou te falar. A gente não queria comer irmão não, viu? Então mais para irmão do Lucifer. No pé de bode! Ei, senagrafista!